Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu tô aqui hoje pra falar com vocês sobre a Gamescom É isso aí, tá rolando a Gamescom, que é praticamente a E3 lá da Europa A Gamescom é a convenção lá na Alemanha que acontece, né? E ela é muito legal porque assim, a gente não tem muita novidade Não aparece muito título novo aí de games lá, porque a maioria já foi apresentado na E3 Mas o que tem bastante é gameplay novo dos jogos mais badalados do momento E é isso que a gente vai trazer aqui pra vocês hoje, os 5 melhores gameplays da Gamescom Começamos aqui com ele Devil May Cry 5 É, depois ali de um remake mais ou menos ali um pouco controverso O jogo era legal, mas a história era uma bosta A franquia decidiu voltar aí aos seus trilhos e continuar de onde tinha parado lá no Devil May Cry 4 E cara, o gameplay que a gente viu aí na Gamescom foi sensacional Novos estilos de luta e cara, você pode aí parar o tempo, atirar no ar e as balas vão depois Só que você é meio Matrix assim Você pode andar em cima de um braço biônico, tipo como se estivesse surfando no braço biônico E ainda teve a coisa mais legal da história do Devil May Cry Que é o Dante chegando com a sua moto com tudo E você acha que vai acontecer o que? Que ele vai pular da moto e bater nos monstros? Não! Ele pega a moto, divide ela em duas e usa ela como espada É isso aí, a espada do Dante vai ser uma moto É isso mesmo, é só maluquice, é só loucura E Devil May Cry 5 com certeza merece um lugar nessa lista Porque está fantástico O segundo jogo da lista é ele, Resident Evil Toys Remake Nós já tínhamos tido aí um gameplay do Leon lá, né, na E3 e tal Mas agora aqui na Gamescom tivemos o gameplay com a Claire E ela está enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o William Bourke É isso aí, um dos chefões mais icônicos do Resident Evil 2 Cara, muito legal esse gameplay, está enfrentando ele E mostra realmente como o jogo evoluiu Como esse realmente é um remake, né Eles não só pegaram e repaginaram ali o jogo Botaram com gráficos bonitos Não, o gameplay está totalmente diferente, totalmente atualizado, né Muito melhor do que a gente lembrava lá do Resident Evil 2 e do Playstation 1 Então, com certeza é outro jogo que vai, né, mexer em duas áreas da nossa mente, né Na área de gameplay bom, como você pode perceber aí pelo vídeo E também naquela área bonita da nostalgia Quem jogou Resident Evil 2 vai reconhecer Porque está muito parecido Está tudo muito realmente bem recriado aí com gráficos da nova geração Com gráficos em 4K babando na sua tela E é isso aí, cara, está espetacular A Claire e o William Bourke ali batalhando ferozmente no Resident Evil 2 Remake O terceiro jogo da lista é dela, da Tomb Raider Da Lara Croft É o Shadow of the Tomb Raider Vai sair aí o terceiro jogo desse novo reboot Que sofreu a Tomb Raider E está sempre legal, né Os dois últimos jogos que saíram foram muito divertidos Bem legais, bem feitinhos E esse terceiro parece que vai ser a mesma coisa Vai seguir o mesmo estilo Vai ser bem show de bola E está aí, a gente teve um gameplay bem legal De um puzzle bem comprido ali Bem grande da Lara Croft resolvendo E parece que vai ser no mesmo estilo do outro jogo, realmente, né Você vai ali contar com as suas habilidades para resolver os puzzles Vai ter que se mover rapidamente para você não morrer e tal Então, é no mesmo estilo dos Tomb Raiders antigos, né A gente já tinha tido um gameplay bem legal lá do combate na E3 também Um negócio mais stealth, tá, né Você ir nas sombras, na surdina Mas aqui eles mostraram mais o gameplay dos puzzles, né Dos quebra-cabeças que a gente vai ter que resolver dentro do jogo E isso é muito Tomb Raider, né Não é só tiro, porrada e bomba Não, você tem que usar a sua cabeça e o seu corpo para resolver os puzzles do Tomb Raider, tá Show de bola Eu gostei bastante ali do que eu vi Depois nós temos aqui um jogo que, assim, já tinha sido apresentado na E3 Que é o Biomutant Mas que eu não tinha visto muita coisa Eu tinha achado legal o trailer que tinha saído na E3 Mas agora saiu um gameplay bem extenso E, cara, estou empolgadaço para jogar esse jogo, cara Ele vai ter criação de personagem Você vai poder criar o seu próprio mutante Olha só que daora as opções que você vai ter para criar o seu próprio monstrinho E depois também tem um gameplay muito daora Muito divertido Com bastante combate Bastante maluquice Bem legal mesmo Parece ser um jogo de mundo aberto, assim Que você vai explorar bastante O mundo pós-apocalíptico ali, né O nosso mundo real Mas com esses bichinhos esquisitos E, cara, eu não estava dando muita coisa para esse jogo não Mas o combate parece que vai ser extremamente divertido E parece que vai ter muita loucura e muita variedade, né Pelo que eu vi ali Vai ter bastante opção para você fazer diversos tipos de combate Baseado no personagem que você criou, né Então, pô, show de bola Uma coisa que vem do nada, né Os outros jogos que a gente falou aqui são todos sequências, né Devil May Cry 5 Resident 2 Shadow of the Tomb Raider E esse é legal ver uma IP nova aí, né Uma... Eu esqueci o nome do negócio Mas um jogo novo, né Um jogo que não é baseado em nada Aparecer aí E ser tão empolgante Quanto foi esse Biomutant E pra finalizar E pra finalizar Temos Sekiro Shadows Die Twice Esse eu já estava assim, ó Loucaço Desde que eu vi ele na E3 Com certeza Vai ser um jogaço Da From Software A empresa que fez aí Dark Souls E Bloodborne e tal Vocês já conhecem E tá muito Da hora Eles mostraram um gameplay ali Não é muito comprido Ali tem uns 6 minutos Mais ou menos Mas é muito da hora E mostra realmente Que vai ser um jogo Diferente Mas igual Ao Dark Souls É mais ou menos isso, né É complicado Essa semelhança E diferença Mas parece que ele vai seguir Assim, mais ou menos O mesmo estilo Só que ele vai ter Uma variedade na gameplay Você vai poder pular Você vai poder se mexer Bem mais rápido E tem Mortes mais Sei lá Mais séries Parece ser um jogo Mais de ação Do que um RPG Igual era mais O Dark Souls E o Bloodborne É, ele parece estar Mais focado ali Com um jogo de ação Tanto que você não vai Criar o seu personagem, né Ele vai ser um personagem pronto Com uma história pronta E tal Então, né Ele vai ser um pouco menos É... Sei lá Um pouco menos criativo Assim pra você Nesse quesito da história Mas vai ter um foco Muito maior na mobilidade, né Você vai poder pular Usar um grappling hook Que é tipo uma corda Que você joga E se pendura Vai ter também Sessões de stealth Você vai poder pegar Os inimigos ali Na surdina Matar eles Com a espadinha ali De samurai Cara, tá muito legal Tá bem diferente Assim do Dark Souls Mas como eu falei Tá bem diferente Mas bem semelhante Você percebe várias Similaridades ali No estilo dos inimigos E tal Como o cara se comporta Mas você também percebe Uma diferença bem grande É... Nesse novo... Nessa nova mobilidade Um jogo muito mais rápido Até do que o próprio Bloodborne Que já era um jogo Bem mais rápido Que o Dark Souls, né Então, tô empolgadíssimo Como vocês podem perceber Aí pelo que eu tô falando E Sekiro Parece que vai ser Ó... Genial Vai ser uma delicinha De se jogar Com certinho Mas então é isso aí, galera Esses foram aí Os cinco jogos Que eu estou mais esperando Os cinco melhores gameplays Que saíram Da nossa querida Gamescom 2018 E é isso aí Deixem nos comentários Agora se vocês aí Achando que faltou Algum jogo que eu falei aqui Teve algum jogo Que saiu na Gamescom Que vocês acham Que poderia estar inserido aqui Eu tenho certeza que tem vários Eu vi vários jogos Mas como eu tinha que fazer Uma lista com cinco Eu selecionei esses E é isso aí, tá Deixem nos comentários Se não é, não esquece de deixar Aquele joinha maroto Aqui pra ajudar a gente Na divulgação Deste vídeo E também Não se esqueça De seguir As nossas redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Aqui da Joinville Games É isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também aquele delicioso Beijo Beijo Tchau 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 Tchau